Nunca usei cinto de segura... Porque... Temos 15 mil de dinheiros na mão, meus amigos Aqui deve ser dólares, né? Temos 15 mil dólares na mão Podemos comprar tudo que é de bom nesse joguinho Na verdade, nem pra tanto assim, né? Só dar uma arrumada aqui no monitor Deixa ele mais assim, que fica melhor pra mim E vamos lá então E aí, vocês gostaram da qualidade do vídeo, mano? 2K é bonito, vai dizer, véi Na moralzinha, coisa mais linda Mas então, deixa eu ver aqui quais são os carrinhos que já temos liberados aqui Eu acho que eu vou ir com ele Venha pra mim, nego Ah não, esse aqui eu não posso atirar, né? Não, vou pegar o carrinho normal Porque daí eu controlo se eu atiro ou não, né? Isso, esse aqui mesmo, rapaz Dirigir Sim Ahá, menino Vamos dar um passeio Porque agora, já que nós terminamos a área de Holland Valley Agora nós vamos pra região da Fate, o rio Reimbain, beleza? Então bora dar uma checada aqui onde temos missões pra fazer Isso aí, isso aí, é o Shark aqui Eu sou tipo um DJ, mano Tá bom, a gente vai chegar lá Lá a gente escuta o que ele quer falar com É isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Tá ligado? Mas vamos lá então Bom A gente tá indo muito devagar com essa série aqui, né? Por causa dos probleminhas que eu tive e tudo mais Então o que vocês acham de eu começar a pular Os caminhos A gente parte só pras missões Vão ser vidros mais longos E mais produtivos, né? Eu acho que isso aí vai ser uma boa Meu Deus Sai da frente Complicação, hein? Complicado Mas é isso aí então Daí a gente vai cortando E vai ficar muito mais produtivo o vídeo, sabe? Eu acho que é essa a ideia, né? Mas peraí, Demizão Eu acho que você tá viajando com uma coisa aqui, meu jovem Ô, Demizão Você já foi um pouquinho mais inteligente com essas coisas já, né, véi? Já foi Já Nossa Saudade da época que eu era inteligente, véi Que coisa Aí, ó E aí a gente ainda chega com o carro, véi Que coisa mais linda, meu jovem E há uma coisa que eu queria muito falar pra vocês, tá? Mano Se teve alguém que tentou me ajudar muito mesmo Por causa do último vídeo, né? Que eu acabei perdendo o save E... Fiz uma grande merda, né? Vocês sabem Eu esqueci de apertar pra gravar E... Cara, quem tentou me ajudar muito no Twitter Foi o Funk Black Cat, mano Muito obrigado, velho Tanto que eu até vou recomendar No próximo vídeo No vídeo passado, né? O canal dele lá Se vocês acompanharem aquele episódio que faltou no meu canal No canal dele E, cara O Funk é demais Ele tentou mandar o save pra mim e tudo mais Só que daí Ele sempre faz backup, né? Coisa que eu vou começar a fazer a partir de agora, né? Ah Meu Deus do Célicos Au Ah, é Eu esqueci que aqui ainda tem inimigo, né, mano? Eu tô sem arma Eu tentei mirar nos caras Só que eu tô sem arma Ah, é Eu tenho Ei, coisa Mas então Ele tentou ajudar pra caramba e tal Pena que o save dele não era o mesmo do meu Não era o que eu tava precisando e tal, né? Porque ele já tava um pouquinho mais à frente Mas ainda assim ele tentou ajudar Ele mandou e tudo E também não deu pra rodar o save dele, sabe? Eu acho que é o play meio que... Sabe? Bloqueia saves de outras pessoas e tal Pra não ter essa... Se a gente ficar colocando save na net Eu não sei como é que funciona na verdade Eu coloquei bem certinho o save dele e tal Mas não deu certo Então, que bad Mas tudo bem De qualquer forma o save não era aquele lá que eu precisava E... Menos mal, né? Porque se fosse o que eu precisava e não der certo Eu ia ficar bem puto Mas de qualquer jeito, velho Só o fato de ele ter tentado ajudar nesse nível assim Foi demais, velho Um cara que nem me segue no Twitter, tá ligado? Tipo, ele tentou ajudar nesse nível assim Então... Fiquei felizão, velho Funk Black Cat é um cara que eu admiro demais, mano Inclusive foi grande inspiração pra mim Aqui no canal, tá? Pra quem não sabe Eu saí do Minecraft por causa dele Oh yeah Comecei Godfog É um jogo que ele não faz, mas... Foi por causa dele mesmo, tá? Então fica a dica aí Quem não acompanha o canal dele Quem não conhece Dá uma passada lá Chega lá e fala Mano, eu te conheci por causa do time enorme Ele citou lá em um vídeo muito louco Vai ser legal Mas então vamos nessa Chegamos na missão, rapaz Bom dia Não quer fazer missão comigo Tá bom então Então tô indo embora, tá? Depois a gente conversa Não quer mesmo, não? E aí, cara Chega mais Eu tava prestes a botar um som E começar um churrasco Eu sou Charlyman Victor Boucher Agora, se você requer concisão Na sua rotina Pode me chamar de Shark Boas vindas ao inferno dançante, cara É o meu lugarzinho especial Onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades Ou testemunhas Ou esses tipinhos assim que nem você Aqui é onde eu sou livre Pra queimar e destruir Num ambiente livre de roupas e consequências Eu tô vestido agora, é verdade Tem um sistema de som irado Que aguenta 110 decibéis Das músicas mais incríveis já feitas Toda vez que eu aumento o som, cara Aquelas bostas de anjos da seita Vêm correndo E eu não sei se eles amam ou odeiam Mas eu vou te contar Eu me divirto pacas Derretendo a cara deles E não se preocupe, cara Os anjos já morreram por dentro Eu só dou uma gloriosa passagem Pro paraíso dançante pra eles, cara Quer me ajudar? É divertido, pacas Prometo que não conto pra ninguém A gente não precisa nem ficar vestido Eu boto som e uso lança-chamas Pra fazer eles dançarem E você usa o seu... Ah, sei lá O que você tiver aí Seja o que for Vamos tacar fogo na galera Mano Esse daqui é tipo O área secreta do Do Far Cry 5 Que da hora, véi Ok Olha só, mano Os caras vêm mesmo Bem loucos, tio Que da hora Ah, cadê minha light machine gun, né, mano Ô, Demisão Por que você nunca compra as paradas certas? Ah, vou deixar ele fazer o papel Vai lá Bota fogo em todo mundo, meu filho Ah, moleque Que da hora, véi Vamos Sua maldade interior Sinceramente Eu acho que eu seria esse cara, véi Que sonho, mano Demais aqui Demais É, acertei Na perninha dele Oi É muito bom deixar só ele queimar os caras, véi Sério, ainda bem que eu tô vestido Porque eu tô bem animado Olha esse cara, véi Ah, foi uma granada Droga Sério, cara Eu tô exausto Eu vou desligar um pouco Faz uma pausa Ah, mas o que Ah, puta que pariu Meu pedal não funciona Eu não consigo parar a música Os anjos vão continuar Desligo os alforantes, cara Rápido Puxa, a gente vai ter que quebrar o bagulho Tá Quebrar não, né Desligar mesmo Vamos aí Cai no site Hein Beleza O cara repetiu a fala ali, né Bugsoft Que isso, mano Calma aí, véi Tem de mim pra todo mundo Relaxa Sobe rapidão Ah, eu não derrubei o cara Eu queria tanto ter derrubado ele Olha lá, ó Desce aí, meu brother Ai Ó, ó, ó Ah, véi Eu vou morrer, sério Chegou uns caras com arma, mano Ah, véi Chegou uns caras com arma, véi Foi tão legal derrubar o cara da escada Beleza, você tem que desligar um ali em cima Ah, esse aqui é o mais fácil, né, véi Tá bom, então Beleza, foi um No scope Ai, pegou Ah, eu não tô pegando fogo de vez, né Tá, cadê esse outro aqui? Aqui embaixo, né Vamos jogar mais certinho, né Parar de brincar um pouco Apesar que é bem mais divertido brincando, né Tudo bem, né Tudo bem Agora vamos jogar direitos aqui, rapaz Aqui abre, será? Não, não abre Eita, nós Eita Ah, tem um magic kit por aqui, né Cadê? Aqui, ó Valeu Valeu E eu vou só de revolver Ah, filho da mãe Seu cachorro Ai Que me impressionante que ia subir uma escada aleatória Ai, que dorzinha no core Chega aí, seu otário Boom Chega outro aí, qualquer um pra ver Ó, a gente conseguiu, foi o desafio da... Ah, fi Cadê esse da puta que mete bala na gente o tempo todo aqui? Ah, ali, ó Seu babaca Cadê? Eu acho que eu vou derrubar alguém Eu realmente derrubei o cara Ele ficou do ladinho do negócio ali Não, beleza Por cima do ombro Mas tudo bem Funcionou Acabou a musiquinha Agora tão só os doidão agora Mano Ah Feio Puxi Cadê? Vamos no soco então Vem, vem no soco Vem no soco Vem no soco Vamo 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 Muito bom isso Vem Vem no soco Vem tu também Vou dar só no soquinho assim Ah, tu levantou? Toma Toma Os caras parecem um João Bobo cair no chão Toma Morreu esse aqui Nossa, minha câmera tá tipo grudando os caras É horrível isso Vem cá Volta aqui meu brother Eu tô pegando fogo por causa de você Você podia parar de tacar fogo em mim, não Vem cá Pum Isso foi divertido Cara, todos os tiras deviam ser legais como você O que eu posso dizer, cara Você e eu Temos química Somos tipo Uma equipe do caralho Certo, volta pra lá, cara Me chama da próxima vez que for atacar os anjos Os títulos das missões são muito boas Ih, rapaz Você tá fazendo um excelente trabalho Mas a Fete não gosta de desobediência Fomos informados de que tem uma patrulha armada no rio E também parece que ela chamou os escolhidos Os melhores que a seita tem Tome cuidado por aí A névoa tá piorando Ela vai fazer você alucinar E se respirá-la por tempo demais Bom Você poderá acabar igual ao delegado Se eu ganhasse 5 centavos A cada manobra idiota Do Shark Ball Show Que desce merda Eu seria milionário Mas ele é persistente E não gosta do Portão do Éden Mendigos não tem escolha, eu acho Ok Eu acho que tô começando a ficar doidão E já que pelo visto tem gente atrás da gente A gente vai invocar quem? Quem a gente invoca? Vem pro papai, Widowmaker Ah, que coisa linda Bom Tô sentindo falta já dos nossos brother, tá? Obviamente Quem vai ser o primeiro a ser chamado? Venha cá, meninão A gente pode chamar ele, mano Chega mais, meu jovem Vamos conversar um pouco Tô indo pra aí agora Será que ele taca fogo pela janela do caminhão? Peraí, peraí Eu tô meio perdido aqui Por onde é que eu saio Tá, eu tô realmente perdido Por onde é que eu saio daqui, véi E como não dá pra olhar pra trás Com esse caminhão gigante Ali, ó Beleza Meu Deus Meu Deus Eu não consigo me mexer Eu encarei de novo o caminhão, véi Não é possível isso não, véi Isso não é real, mano Eu encalhotei aqui e aqui atrás, ó Bom dia Vamos lá de novo É o que dá pra hoje, né? Pessoal, só possível, cara Continua deixando esse feedback Monstroso Vocês estão deixando sempre nos vídeos de Far Cry, tá? Deixa aquele gostei Aquele like Vocês sabem bem qual é Ninguém vai andar na Widowmaker Se não for eu Estourei um pneu de seis Ok Com certeza vai funcionar muito bem Oi, não era pra ter dado tiro Não era pra ter buzinado Eu tropelei Ele não, né? Vem, meu jovem Meu Deus do céu, cara Esse cara é pedidão, véi Vamos Que vulnerável o quê, rapaz? A gente tá indo lá pro comboio Onde é que é esse comboio, por sinal? Quem já liberou aqui já o comboio armado é aqui, véi Lá no meio do nada, mano Que mão que vai se chegar lá Tudo bem, então Bom Enquanto a gente chega lá, já sabe, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho E ativa todas as notificações Quando clicar no sininho, né? Deixa ele barulhento Assim você nunca vai perder nenhum vídeo aqui do canal O que é muito bom Certo? Mas então, tá beleza Eu vou cortar a viagem até lá Pra gente não perder tempo Ó Falar com aquele pessoal ali Que tem tipo um Um simbolozinho dos tesouros secretos Sabe? Eles dão pistas lá onde estão os tesouros E é muito bom Foi assim que eu achei Tipo, apareceu um montão lá Em Holland Valley Só falta a gente voltar pra lá pra pegar Mas depois a gente faz isso aí A gente tem muito tesouro agora pra achar, né, véi Saquei Isso faz bastante sentido Depois a gente vai fazer com certeza aquela missão ali Ainda bem que eu passei por aqui Meu Deus do céu, Berg Eu vou encalhar o caminhão de novo, véi Dirigir um caminhão em primeira pessoa Quando não se pode nem sequer olhar pra trás É bem complexo Por que que o caminhão não passa, véi? Mano, o que que tá acontecendo aqui, véi? É porque não dá pra olhar pra trás desse caminhão Porque é tampado Tá, eu tô batendo em nada Ai, porque eu encaixei ele aqui, ó Ô melda Ali, ó Achamos o comboio Beleza, vamos ver se o louco ali já dá conta do recado, véi Vamos lá, Nikruai Diz que acertou, véi Acertou, moleque Nikzão não decepciona, né, tio? Tô vendo uma cabecinha ali Eu vi só o piolho do cara, tá ligado? Na mira Cobertura aqui, que eu vou meandrar Opa Acabou bala? Acabou bala Não, tem mais uma Comboio armado do rio foi igual bosta, véi Ganhei 1500 com isso Muito izão E... É, falaram que ia mandar os melhores pra gente ter agora Tá tudo de boa Então vamos continuar de boa, né, véi? Eu acho que eu vou lá naquele negócio de água que falaram Decreto água limpa Eu tô afimzaço de fazer esse negócio aqui, mano Sinceramente Aqui, ó Tem pontos aqui pra gente chegar lá Opa Peraí Ah, tá, gente Já tá na área do norte aqui, ó Entendi Ah, legal Tem um ponto de chegar lá rápido Transporte rápido e disponível Por quê? Tá bom, então Eu vou aqui do ladinho E vou chegar lá com um caminhão Destruindo Tudo Qual é a chance, véi? Eu explodi pra um galão de gasolina no chão, véi Pra eu passar em cima dele Qual a noção desse jogo, mano? Se eu passo em cima de um galão de gasolina Ele não explode, sabe? Ele é esmagado Voa gasolina pros lados Mas não tenho que pegar fogo Já estamos quase chegando Novamente entrando no meio do mato, né? Eu nunca vou andar só pelo asfalto normal, né? Eita, nós Os carros aqui parecem que, sei lá, mano Estão sem pneu, tá ligado? Pneu pra terra O bagulho é louco Oh, cheguei, galera Meu Deus do céu Cheguei de uma forma não muito interessante Meu Deus do céu Tô ficando doidão Eu tô começando a ficar doidão Tô ficando doidão aqui do lado Nossa, esse cara, além de pegar fogo Tiro de shot que não é aliado Cara, odeio essa arma, velho Que que eu tô fazendo com essa merda Pelo amor de Deus Essa daqui é boa Ai, ai, ai Que tem aqui Ah, eu jurava que era um galão de gasolina Não Oh, shit Me levanta, me levanta Será que ele tá aqui do meu lado? Obrigado Entrei dentro de algum lugar aqui que nem vi onde Contato visual Pega aquele trouxa ali Arrancou a peruca Com a peruca Esse cara é genião Que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Eu definitivamente não sei o que que eu fiz É nóis Foca aqui dali Não Isso é la hora de recarregar, rapaz Que que eu vou subir aqui Dois beijos pro todo mundo Foi o Tu também foi Quem mais? Opa, o tiozão tá ali De boa Nossa E como estourar isso aqui tudo, mano Que coisinha mais linda Tá, qual o objetivo? Encontra um jeito de entrar nas salas de bombas Show Somente emergência Eu já tive a parada de emergência Então, de certa forma, era pra estar dando, né Beleza Tá aqui, lá Deixa eu ver uma coisa Esse aqui não funciona Tá vendo que aparece ali pra, tipo, reparar e tá indo dar certo? Pois é Vem cá, mapinha Somente emergência também Tá, não sei qual o objetivo O que que a gente faz aqui, meu Deus? Talvez ativar todos eles aqui, ó A gente já ativou um, né Ativamos mais um Emergência, pessoa Emergência Abre aí, pô Ô, filho da mãe Mas é emergência, galerinha Vamos fazer a boa aí Eu não peguei esse trem, né Escutar é a palavra O caminho para o Éden é nítido Aqueles que tem mais Que tem fé na feite Junto se a Sacerdotisa Que palavrinha Dela nesse santuário Para escutar a palavra de Joseph Juntos retornaremos ao jardim Ok Tem um simbolozinho ali De explodir esse negócio Não sei se vocês viram ali Ó, um santuário Não Não, dei missão Ah, eu tô com a Dinamite errada Esse aqui não funciona tão bem assim, né Por que que tá escrito ali Consolos pra estragar isso aqui Eu tô estragando Encontro um jeito de entrar nas salas das bombas Talvez com bomba Talvez, né, Demi Meu Deus Desculpa, meu brother Pensei querer querendo, juro Esse aqui também não funciona Opa, tem um negócio pra ler aqui, né Ó, desaceita Avisa o prioritário Faça os cálculos de novo Subestimamos a diluição de bênção No abastecimento de água Precisamos de mais volume Ou mais produto Mais condensado Quanto mais demoramos com erros Mais descrentes sofrerão com a bênção Concentre-se para arrumar isso Ah, então talvez seja a quantidade de negócio na água Hã? 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 Esse cara é tipo eu agora, tá ligado? Tá adiantando alguma coisa? Eu tacar esse galão ali embaixo? Quando ativo isso Água baixa No mínimo interessante Ai, como eu amo esse jogo, véi No mínimo interessante Legal Eita Ih, tá subindo Tá subindo Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Me ferrei Não sei pra onde é que eu vou É sério Tem grade também? Tem grade também Ferrou, mano Vai A gente nada muito devagar, mano A gente não parece que tá morrendo Tá tudo ficando meio, claro Por ser bênção Meu Deus Aí a gente vai começar a ficar doidão Com certeza, véi Vai, meu jovem Vai Corre Tá Eu realmente não sei como é que a gente conseguiu Mas a gente tá vivo Tá, não é pra cá, véi Aqui não tem nada, mano Ah, tem uma saída aqui, ó Oh, meu Deus do céu Aí a buíce foi lá No sudão e voltou, bicho Ah, mas eu vou deixar isso aí no vídeo Ah, mas eu vou Olha aí, era só subir aqui, Demis Destrua as bombas em cada prédio Aqui, dali Tá, e agora? Abrimos a porta, ok Tá bem legal Enquanto a gente vai entrar na sala de bombas Ih, rapaz Tem mais uma Ih, aquela ali, ó Beleza Tá Evitem me encher o saco, por favor Muito obrigado Se estivesse perguntando Eu adoraria matar Tá, então a gente vai acionar ali Correr pra esse outro aqui Igual assim a gente fez outra vez, né Nossa senhora Tô ficando doidão Opa, aqui Aqui Por que que eu não consigo? Por que que não desceu tudo, véi? Ah, que coisa chata Sobe Tá O jogo não quer deixar Entendi A gente tem que chegar um pouquinho A água descer total E meio que mergulhar ali por dentro, tá ligado? Senão não vai Missãozinha complexa Ativa, corre Ok Ok, a água desce muito rápido Era pro nosso personagem estar em pé Porque também não dá pra mergulhar Mas não vai Aê Ah, já tá nadando de novo Ok Ih Calma, vai Vai por cima Dessa vez eu não precisava ativar, né Na real De certa forma Era só ir nadando mesmo Eu acho Tudo bem Cara, sério Eu tô Me amarrando nesse jogo aqui Cara, as missões Estão nos níveis Nos níveis assim Bem Meio aleatório, sabe Do jeito que eu gosto Assim Tô gostando Como assim estourou nela Que mentira Se tivesse estourado nisso aqui A gente não tomaria dano Rato de esgoto Caraca, mais 900 pontos Que loucura Eh, moleque Ai, que susto, mano Como é que você vai chegar aqui, velho Money, 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 money Eu achei Eu achava que esse cofre aqui Fosse ser algo Tipo, bem mais legal, sabe Mas tem um monte Bem bosta Que isso, velho Tô meio tonto ainda, mano Olha o meu cacete Você foi abençoado Ah, de novo Eu acho que vai ter mais alguma fala, tá Então vamos esperar um pouquinho Acabou, foi só essa fala Você tá abençoado É isso aí Parabéns pra você, rei Ok, então Onde que me viram, mano Ah, tá Ok Hehe Bom, pessoal Mas então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero muito mesmo ter gostado Um vídeo com bem mais Ahn Tivemos bem mais progresso, né Vamos dizer Caraca, você tem esse tiro, velho Tivemos bem mais progresso Vamos dizer assim Ih, rapaz Minha câmera apagou Ah, sério É o que acabou a bateria, velho Ou só apagou Nossa, velho Se acabou a bateria É perigoso ter ficado sem facecam, ó Essa bateria nova que eu comprei É uma grande bosta, tá Ela não funciona muito bem assim Espero muito mesmo Não ter perdido essa última facecam, tá Se perdido Vocês já sabem porque foi Nem avisou que tava com pouca bateria E só desligou de vez, tá ligado Ah, bateria maldita Eita É, isso foi bem bonito Bom, mas então Próximo vídeo a gente tá de volta, tá Se quiser se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder os próximos Twitter de menor Oficial Instagram de menor Oficial, beleza? Mas então é isso Valeu Falou, até o próximo vídeo Tchau E eu fui Aleluia